Me paga inó, me aude Me paga inó, me aude Me aude Me paga inó, me aude Me aude Me paga inó, me aude Wait, 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 kalas Me aude Me paga inó Me paga inó Me paga inó E aúde, e aúde, e aúde E aúde, e aúde, e aúde 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 E aúde, e aúde, e aúde E aúde, 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 e aúde, e aúde, e aúde, e aúde E aúde, e aúde, e aúde E aúde, e aúde, e aúde, e aúde, e aúde E aúde, e aúde, e aúde, e aúde, e aúde Legenda Adriana Zanotto